Fala fião, tudo de bons? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje vamos fazer mercado, vou mostrar o dia pra vocês que hoje já são que horas? Uma e meia, uma e meia, fiquei em casa amanhã toda fazendo faxina, arrumando as coisas e aí finalmente saí pra rua, mas antes de ir pro mercado, que eu vou mais tarde só, tô indo passear num lugar aí, vou levar vocês pra conhecer rapidinho, não vou filmar muita coisa porque envolve mais gente, tá? Mas é uma coisa que eu sempre gostei aqui quando eu morava no Japão da outra vez também, a gente, o pessoal assim, brasileiros inventavam de se reunir e jogar futebol, né? Hoje vai ser um vôlei, né? Eu vou com o pessoal aí, eu não conheço muita gente, por isso mesmo que eu também não vou gravar, vou gravar bem pouquinho e eu vou jogar vôlei. Da outra vez que eu morava em Comates eu também tinha um grupo que eu já tava mais enturmada, que eu já conhecia e a gente pegava e a gente ia toda folga, né? A gente ia jogar futebol. E aí tem lugares aqui, como se fosse, eu não sei exatamente dizer qual o nome, mas eu sei que são lugares que são quadras que eu não sei deste de agora, mas da outra vez, eu lembro que era mais de um tipo de quadra que você podia jogar futebol, tinha também pra, acho que, não sei se era beisebol, tinha também nesse lugar aí. A gente aluga e você paga um precinho, né? Da outra vez eu pagava, tipo, por pessoa, e é muita pessoa, hein? Quando a gente jogava futebol, era muita gente que ia junto, né? Muito, muita gente. Então dava só uns 200 ienes só pra eu pagar, né? E aí eu não sei agora como é que vai ser, que eu fui convidada, na verdade. Aí eu tô, é pertinho de casa, dá uns 15 minutos de carro. Não vejo a hora que, tô mal ansiosa porque eu gosto de juntar galera assim pra fazer, brincar, né? Essas coisas assim, que a gente vai brincar, na verdade. Vire à direita. Ah, é... Então, vamos ver. Gente, hoje tá um calorzinho, viu? Que esses dias atrás aí, acho que desde sexta passada... Não, mentira, acho que... É, ou não sei, ou essa semana toda que passou... Meu Deus, eu achei que tava um frio, mas um friozão. E hoje não, hoje não tá tão frio assim, tá um solzinho bem quentinho. Não sei se vocês gostam, tipo, assim... Eu nunca cheguei a ver isso. Pensei em ver vídeo assim, mas... Se vocês querem que eu deixe assim, rolando o vídeo assim, quando eu estiver andando, Sem eu precisar falar, claro. Aí vocês avisam, porque aí eu deixo. Porque às vezes eu corto muito nas horas que eu não tô falando nada, né? Que eu tô dirigindo. Eu deixo só quando eu tô falando. Mas se vocês gostarem de querer ver assim, né? Por mais que eu esteja assim, falar nada. E quer ver o trajeto. Vocês deixam um comentário aí, né? Porque talvez eu vou aumentar um pouco mais o tempo do vídeo. Mas eu não sei se vocês vão querer gostar. Talvez vocês gostem, né? Não sei. Aí vai depender de vocês pra eu poder... Ajudar aí no tipo de vídeo que vocês querem. Tá bom? Nossa, eu nunca vim por aqui. É muito bonito aqui. Ai, adoro coisa assim de verde, de mato, de árvores. Aqui parece bem bonitinho. Já tô chegando. Fala que aqui do lado... Eita, aqui já tem uma quadrinha ao ar livre. Meu, a criançada tá brincando de futebol. Vire à direita. Vire aqui do lado, porra. Que legal. Errei a entrada do negócio. Vire à esquerda. Esquerda? Oh, meu Deus. Curva suave à direita. Falou que era pra ir à direita, caralho. Vamos ver esse negócio aqui, pelo amor de Deus, hein? Ai, eu não sei o que fazer agora. Tá, eu vou virar, vai. Esse GPS tá sacanagem comigo. Vire à esquerda. Depois. Vire à esquerda. Começamos bem, hein, gente? O negócio aqui. Pera aí. Vire à esquerda. Vire à esquerda aqui. Depois. Vire à direita. Ai, aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Olha aqui. Como é que é? Bem estreita aqui. O nome é que tem que ter chegado aqui, né? Ai, eu vou virar de novo à direita. Vire à direita. Que parece ser da hora, hein? Vire à direita. Não tô enxergando nada. Não dá pra ver. É ruim. Tá. Vou virar de novo à direita. Que amarei. Vou cortar à direita. Ai. Vamos passar. Vire à direita. Calma, mulher. Eu tô virando. Vire à direita. Really? Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Pronto. Agora sim. Eu consigo. Vire à direita. Vire à direita. Da hora que informa. Pronto. Sentar. Alguma coisa sentar. Será que esse nome aqui? Depois eu vejo certinho. Olha, tem até tênis aqui, ó. Quadra de tênis. Quadra de futebol. Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora. Onde é que eu estaciono? Não sei. Não sei. Não sei. E agora? Será que eu encontrei alguém? Vire à direita. Vire à direita. Depois. Seu destino estará à direita. É, então tem gente que eu já vi que tá aqui. Tô esperando agora o pessoal chegar aí pra gente brincar um pouco. E eu queria pedir uma coisa pra vocês, né? Meio que eu tenho vergonha de pedir, na verdade. Na verdade eu não gosto de ficar pedindo, mas agora eu tô com vergonha de pedir. Mas eu tô com um propósito e eu criei esse vídeo, esse canal do YouTube, na verdade, pra meio que tentar atender esse propósito, gente. Eu sei que eu deveria dar justificativa, né? Mas por enquanto eu não vou dar por causa que... Sabe aquele negócio que a gente ouve e fala? A gente fala assim, ah, não é bom você ficar contando seus planos pras outras pessoas, né? Deixa realizar primeiro e depois você conta, porque senão não dá certo. Então, entre parênteses, eu meio que acredito nisso, né? Assim, tem um propósito, e não é pra mim mesma esse propósito, viu, gente? Pra, né, crescer esse canal. E é pra outros afins, não é pessoal, juro. E aí quando eu começar a conseguir mais, que eu tô vendo que tá dando certo, aí eu conto pra vocês o que que é. E aí, então, assim, né, desculpa por pedir isso, mas eu queria pedir pra vocês ajudarem, assim, a esse canal crescer, né? Ter mais inscritos, dar like, colocar comentários, né? Então, eu queria pedir essa ajuda pra vocês. E aí futuramente, né, quando eu conseguir, assim, mais auge nesse canal, eu falo pra vocês qual que é o propósito disso. Gente, olha que da hora. Aqui, ó, a quadra gigantesca. E aqui dentro, ó, tem assim, duas salinhas assim, ó. Meu, tem tudo aqui. Você pode jogar vôlei, pode jogar... Ó, tem negócios... Tem isso... Nem sei o nome disso daqui. Tem... Dá pra jogar tênis, dá pra jogar ping-pong. Dá pra fazer qualquer coisa. Tá tudo guardado aqui. Aqui tem bola. Ó, o povo tentando montar o negócio aqui. Tá difícil, gente. Uma hora tá mais alto, outra hora não tá alto. Ó, os mastrinhos da gente tava aqui, ó. A gente vai deixar aqui, né? Vamos ver aqui. O que que tem aqui, ó? Eita, só cadeira, ó. E aí, gente, aqui tem até vestuário. Olha que da hora, né? Ué, tá trancado isso? Ó, vou deixar aqui minha bolsa já. Ó, gente, aqui... Nesse negócio de quadra aqui, ó. Tem uns negócios pra vender. E a gente acha que são coisas de produtores, sabe? Não é de mercado. E aí, é uma coisa que eu tava querendo fazer. Eu acho que vou comprar algumas coisinhas aqui. Que tá baratinho. Olha só o povo já. Olha só isso. Vou aproveitar, gente, que eu tô aqui na quadra. E eu vou pegar as coisas aqui, ó. Vou pegar uma batata. Vou pegar um brócolis. O que que eu vou pegar agora? Vou pegar um deixe. Pessoal, eu não consegui filmar muito do trajeto, não. Porque na noite não dá pra enxergar nada no vídeo aí, no celular. Então, eu cheguei aqui perto, já de casa do mercado. E aí, dá pra enxergar um pouco melhor agora. Eu vou no Intetsu primeiro e depois vou no Donk, tá? O Intetsu é porque eu precisava vir logo aqui que vai fechar, né? Oito horas. Tava com medo de demorar muito lá no Donk. E aí, o Donk, eu sei que fecha só duas da madrugada. Se não é duas. Eu sei que fecha bem tardzão. Aí, eu... Lá, eu não preciso ficar com tanto a correria, assim, preocupada com o horário, né? Vou rapidinho aqui. Espero que tenha alguma coisa ainda, né? Que eu não lembrei... Eu não parei pra pensar que... Essas horas, assim, talvez não tenham a cabo bastante coisa, né? Mas... Devia ter feito isso ontem, na verdade, né? Ué, moça, por que tu paraste? Vou pegar um pepino. Vou pegar um pepino. Vou pegar uma face. E aí, eu vou pegar um pepino. Ó, a laranja aqui... A laranja tá em... R$390 e pouco. E aquele lá que eu pego do produtor, eu pago R$200 só. Eu não tô achando mais frutos, mix de frutas, cara. Eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Nossa, acho muito caro pagar R$298 só por isso daqui. Eu acho que vou pegar desse jeito aqui, então. Vamos deixar daqui? Uma banana. Vou pegar um alho desse daqui, que é o mais caro, porque esse é mais barato, gente. Ele tá muito grande e feio. Ih, gente, ferrou. Só tem três aqui. Vou levar esses três aqui mesmo, né? Vou levar dois desse daqui. Ó, queijo pra fazer pizza. Esse daqui é o que que é. O tipo de queijo é esse? Ó, o tipo de queijo é esse daqui. Ai, é mix de queijos. Queijo pra salada. Eu gostei desse daqui, ó. Da outra vez eu comprei esse daqui, vou levar um texto aqui mesmo. Ai, gente, eu vim... Acabei vindo muito tarde, já acabou os grãozinhos que eu compro aqui. Eu vou pegar assim, então. Dois desse daqui, ó. Vou pegar dois desse daqui. Vou pegar dois desse daqui. Gente, já tá acabando tudo. Olha que sorte. Sobrou os dois pães justos que eu gosto. E os dois últimos, ó. Vou levar esses dois últimos, então. Pronto, gente, só isso. Vamos agora por aqui. Pronto, gente, só isso. Pronto, gente. O tronto, gente. O tronto, gente. O tronto, gente. Gente, no Intetsu, a minha compra aqui saiu por 2.844, vocês viram, né? Então eu fiz a compra do Intetsu, aqui eu fiz, eu mostrei pra vocês rapidinho, né? Eu comprei lá onde eu fui jogar o vôlei, eles também fazem aquele negócio que eu fiz da Mikannn, são produtores, né? Que vai lá e coloca ali pra vender, tanto é que tava super barato. Ó, isso daqui, essa batata aqui, no mercado, tava muito mais cara, eu paguei só 200 ienes nela, tá? E ó, ela já vem lavadinha, porque geralmente aqui no mercado do Japão as batatas vêm todas cheias das terras ainda, não é que nem a do Brasil, bonitinha, limpinha, toda clarinha. E eu também peguei o Broccles, o Broccles tava muito barato, cara. Broccles eu pago tipo 299 e um só, aqui vem dois, ó, aqui são dois tipos aqui, e eu paguei só 100 ienes, cara. Ora, a gente vai pra onde? Vamos pro Donk, né? Comprar o resto das coisas lá que também tá mais barato que os mercados, hein? É bom, né? Eu que toda vez esqueço de fazer isso, mas eu preciso fazer uma lista de mais ou menos as coisas que eu costumo comprar e fazer uma comparação. Vocês vão ver só, vou mostrar pra vocês depois a diferencinha. Às vezes parece pouca coisa, mas aqui, eu não sei dizer, meu, mas é como se fosse assim, os centavos daí faz uma grande diferença aqui no Japão. É, gente, essas horas aqui no Japão é tudo tão escurinho, né? Tem que tomar cuidado, porque, tipo, você não consegue enxergar direito as pessoas no meio da rua, sabe? No meio da rua. Tipo assim, elas andando aqui dos lados, né? Na parte de pedestre, né? E às vezes tem lugar que não tem calçado, ele anda na rua, assim, aqui nessa faixa branca. E aí você não consegue enxergar, porque não dá pra enxergar nada. E aí uma coisa que tem aqui, que é bom pra gente, assim, que é pedestre, que fica no meio da rua à noite, é sinalizações, por exemplo, sei lá, alguma coisa que é de neve, que tem lanterninha, assim, pra você andar, que aí vão saber que tem uma pessoa na rua, né? A pé. Que nem bicicleta, que é bicicleta quando você, né? À noite, assim, eu não sei se é automático, porque o meu quando eu tinha era automático, né? Ela, quando eu começava a pedalar, ela tinha um LED, assim, nela, que ela acendia, e aquilo ali era por segurança, né? Que aí avisava pelo menos ao pessoal que tá de carro, pelo menos, que tem alguém ali, né? Que você não tá enxergando, mas, né? Tem esse LED pra te ajudar. E tem pras pessoas também. Tem gente que, às vezes, eu não sei se fazem caminhadas, ou tem até o pessoal que trabalha à noite, e eles têm algumas coisas, assim, eu não sei se é na roupa, ou algum acessório que você coloca, assim, no corpo, e ele é de LED também, né? Tem uma luzinha lá pra te ajudar a sinalizar pras pessoas que, ó, tô aqui, ó, são um pedestre, mas esse breu aqui, eu tô olhando aqui, pelo amor de Deus. Vou pegar um desse daqui, que é tipo uma cândida, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, outra coisa que também é falado, que o que vocês querem que eu mostre pra vocês, assim, de mercado, de lojas, vocês podem deixar aí o comentário, tá? E que aí eu não sei exatamente o que eu posso mostrar pra vocês, que é interessante pra vocês, né? Aí, enquanto isso, eu só tô mostrando mesmo no mercado, assim, rapidinho, que eu pego, porque eu tô meio esquecendo de mandar, se vocês quiserem, então vocês deixam nos comentários, viu? E aí eu pego e começo a gravar pra vocês aí? Então, eu vou começar a gravar pra vocês, né? E aí eu pego e todos? Olha aqui o bebê, Deus. Olha, Deus. Tá quieto aqui, ó. Desculpa aí, viu? Olha, que bonitinho isso. Essas coisas são tão bonitas, mas são tão caras. Olha, que bebê dela. Tá, para quem sabe o que o que o que o que o que é a cara conversations é a minha vida? Como starting, às vezes todos osihin são공izados. A CIDADE NO BRASIL 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 3.084 YEM Bom, na minha lista O que faltou foi a laranja a micana e eu não peguei lá no negócio do vôlei não sei se eu mostrei mas eu achei ela um pouco mais cara Ela tava um pouco mais cara Do que quando eu pego lá No carinha da rua lá Então Eu vou ver se agora Que já tá ficando tarde Vou ver se vai dar Pra pegar pra ir lá nele Agora, hoje sim Voltei, povo Não deu pra passar lá pra comprar a micão Porque tava fechado Esse daqui foi lá no negócio do vôlei Eles também dão recebo e deu Os dois juntos lá, que é a batata e o brócolis Deu 300 ienes Teve o Intetsu Aí deu 2.844 Por último, lá no Mega, né O Mega foi um pouco carinho, ó 3.084, ó louco Os dois foi 808 e o 4 Aqui tinha coisas que eu não precisava ter comprado Por exemplo, a tapioca aqui foi caro Ela 700 e pouco, com imposto já Mas mesmo assim eu comprei Porque eu gosto É a opção que eu escolhi No lugar de eu comprar besteiras Porque se não fosse a tapioca, eu ia comprar outras besteirinhas Pra comer durante o dia Então eu preferia a tapioca E aí saiu nisso Então o valor total, ó Deu isso daqui, gente, ó 6.228 Tudo Tá? Eu achei um pouco barato dessa vez que eu comprei Mas ainda assim É um pouco caro por causa das minhas escolhas Do que eu escolhi comprar, né De besteira assim De alimentações E vai faltar, então, a micã A laranja, né Eu vou ter que deixar pra buscar amanhã Eu vou fazer que nem a outra vez Eu deixei milão lá pra eles Lá pro carinha E peguei, acho que foram 5 pacotes, né Que são 200 cada 200 ienes Então eu vou deixar mais milão Então, na verdade, de 6.000 e pouco aqui, ó 6.228 Vai pra 7.228 Outras coisas também que saíram caro Foi por causa que eu tive que repor, né O amaciante O sabão pra lavar roupa Então é mais isso, gente Eu tô toda descabelada Por causa do... Lá do vôlei Do... Que tá frio Aí o cabelo fica todo foazento Mas enfim E por último, querendo lembrar vocês, tá É... Eu tô com um propósito Por isso que eu criei esse vídeo Eu não falei isso antes Porque eu tava um pouco, assim Desanimada pra criar esse canal Pra fazer vídeos Porque... É... Eu não sou... Eu não me acho que eu sou, assim Extrovertido o suficiente Pra fazer esses vídeos, então É... Mas, assim Eu ando refletindo muito na vida Sobre muitas coisas E realmente agora eu vou tentar, né Eu vou fazer de tudo aí Pra tentar melhorar mais o canal Né Vou tentar buscar muitas, assim Coisas... Temas pra mostrar pra vocês Que não fique tão chato assim Porque os vídeos que eu tô postando Tem muita pouca gente É... Olhando, né Tendo visualizações Tanto é que é bem... Eu já tenho... Eu acho que eu tô com 400 Já virou pra 400 inscritos Isso é muito... É muito bom isso Mas, mesmo assim Menos... É... Metade, né Menos da metade disso Que tá vendo o vídeo Não é todo mundo Então, aí eu sei que são coisas Que não tão sendo tão interessantes Assim pro pessoal aí Uma coisa que eu tinha esquecido De falar durante o dia Tá Que já tava na minha cabeça Faz tempo Eu tava pensando de um jeito mais legal Né De conversar com vocês De responder o que vocês me perguntam Né Lá nos comentários Aí eu pensei assim Bom Vamos supor Que vocês me perguntam lá as coisas Ou mandam algum comentário assim Legal pra mim Que me anima Me deixa feliz Eu pensei Por que não responder Em vez de responder por texto, gente Porque eu... Infelizmente eu sou muito chata Com esse negócio de celular De texto Eu não gosto de texto, sabia? Porque às vezes a gente manda Uma coisa E aí só porque você não manda carinhas Você não manda Um jeito que apareça mais Uma coisa assim Expressiva Aí as pessoas já levam tudo De outra forma Interpretam do jeito que elas querem Então O que eu iria gostar de fazer Tá, gente? É eu comentar Quer dizer Eu responder vocês Através dos vídeos Por exemplo Vamos supor Vai sair o vídeo Desse daqui do mercado E aí vocês vão lá E comentam Um monte de coisa Não precisa ser só Exatamente em relação ao mercado Ou o vídeo que foi postado Mas vocês vão perguntar Outras coisas, por exemplo Ou comentar outras coisas E eu pego E no próximo vídeo Depois quando eu for Postar Eu vou comentando Durante o dia O comentário de vocês Eu vou comentando Nossa Eu vou respondendo O que vocês acham? Eu achei da hora fazer isso Iria demorar Pra eu responder Claro, ia demorar uma semana Que seria no próximo vídeo Mas aí Quando assim Der Eu vou entrando No comentário de vocês E pelo menos Eu dou uma curtida Dô lá um like Em vocês Mas eu deixo pra responder Nos vídeos pra vocês Aí eu vou interagindo com vocês O que vocês acham? E aí Se vocês quiserem Tudo bem Pra vocês Se eu deixar aqui Na tela Comentário de vocês Com o nome de vocês Aí vocês deixam aí A opinião de vocês O que vocês acham? Porque aí Eu gostei Eu achei da hora Um jeito diferente De responder vocês Se vocês gostarem aí Ou quiserem Também dar Outros tipos de dicas Vocês deixam aí Nos comentários Viu? Pra mim Eu espero que vocês tenham gostado Do dia de hoje Do esse mercado de hoje Um bom começo de semana Pra vocês Um beijo na bunda E tchau, tchau E tchau